O que pode ser feito para melhorar a sua saúde financeira? Saiba agora! As pessoas realmente, enfrentadas com a necessidade, estão procurando. Nem sempre isso acontecia. Antes, enfrentadas com a necessidade, não necessariamente as pessoas entendiam que isso era uma opção. Acho que quanto mais digitalizado, talvez contribua. Mas aí, pensando nessa linha, nesse copo meio cheio de que as pessoas estão mais interessadas e que saúde financeira é importante, dá para destacar um pouco o que as pessoas podem fazer no dia a dia para melhorar essa situação. Então, a gente não controla tudo. A gente não influencia, por exemplo, a situação econômica do país. Nem, às vezes, a nossa própria condição do momento de renda. Mas existem algumas questões comportamentais que podem, pelo menos, ajudar em termos de tentar ter alguns hábitos que ajudam em saúde financeira. E aí, assim, dando uma pesquisada, alguns chamaram mais atenção. Um deles é, assim, ter um projetinho, alguma ideia de objetivo para o curto, médio e para o longo prazo. Em geral, a gente ok que, numa situação difícil, a gente tende a viver muito para o presente. Mas tentar manter o raciocínio de que, ainda que esteja difícil, eu preciso pensar no médio, no longo prazo, na hora de pensar de dinheiro, é um tipo de mentalidade que ajuda. Outra coisa é não procrastinar. E aí, eu achei muito legal o exemplo que usaram disso, que é desse sou culpada, que o exemplo clássico é quando a gente contrata um serviço, em geral, ele é recorrente, a gente não usa sempre, mas a gente continua pagando. Então, o exemplo mais comum é a academia. Você paga a academia, ela tá lá no plano, você não tá indo, mas você fica com preguiça de ir lá e cancelar, ou você acredita que, em algum momento, você vai. Mas esse, tipo, com o streaming é comum também. Então, ah, você não usa tanto, não sei o quê. Esses pequenos gastos do dia a dia que, às vezes, a gente deixa de fazer, ou deixa de mitigar, deixa de cortar, mais por procrastinação do que qualquer outra coisa. Porque a gente sabe que não usa, que não vai usar. Então, ter essa ideia de não procrastinar com a vida financeira, de uma forma geral, um comportamento que colabora. O terceiro é não ser impaciente ou impulsivo. Esse é mais difícil também. Mas, em geral, pensar duas vezes antes de fazer algum gasto, né? Eu acho que uma coisa... Eu tinha muito isso com compra de comida em aplicativo. E, às vezes, eu só pedia meio que porque tava ali, era no impulso. E aí, alguém me falou assim, cara, desinstal o aplicativo. Porque aí você vai ter que pensar realmente se você quer pra fazer a compra. Essa ideia de pensar duas vezes antes de fazer um novo gasto. Ou pensar duas vezes na hora de tirar o investimento. Tem isso também. As pessoas falam, ah, não. Você fica meio que ali no desespero e você tira antes da hora. Eu acho que ter aquele... A saúde financeira tem ali um grau de equilíbrio entre não ser impulsivo, não ser impaciente. É que o pensar duas vezes foi uma das... Quando eu fui pesquisar isso, assim, sempre aparecia. Ó, galera, pensa duas vezes. Não compra nada na impulsividade. E eu acho que isso é uma... Até aparece bastante nos produtores de conteúdo grande sobre isso aqui do canal. É uma que aparece sempre. A quarta é não pagar contas com atraso. E aí, obviamente, existe um fator que é irrelevante que, às vezes, as pessoas pagam conta com atraso porque estão sem dinheiro. Mas, às vezes, as pessoas pagam conta com atraso por esquecimento, por não se organizar. Ó, todo dia tal, eu tenho que pagar meus boletos e anotar e fazer aquela... Às vezes, a mera questão de sentar e anotar as coisas mesmo para lembrar das datas. Esses jurosinhos, essas coisinhas que vão acumulando são gastos necessários que se amontou no final, né? Então, fazem uma diferença. Uma outra é controlar os gastos do cartão de crédito. Eu achei essa também. Que, em geral, a gente... Nas pesquisas dos índices de saúde financeira, um dos fatores das pessoas acabarem gastando mais do que elas têm é porque elas não têm tanto controle, assim, sobre como funciona o cartão de crédito. Então, não é não usar, mas eu acho que isso... Até os dados que a gente tem de pagamentos mostram que o brasileiro amadureceu muito a forma como ele usa o cartão de crédito. Mas é sempre um ponto de cuidado. Você, assim, poxa, não é porque é cartão de crédito que você vai... Se você gastar mais do que você vai receber no mês seguinte, também não adianta. E a última que eles falaram é não esperar pra poupar. E essa é uma que eu vejo muito... Tanto a Nath Finanças, a Chavela Investidor, essa galera que fala de educação financeira pra um pessoal a mais de baixa renda, falando muito. Porque a gente tem até que... Ah, não. Alguém fala, não. Guarda 10% da sua renda. A pessoa fala, cara, mas eu não tenho isso. Eu não posso. Mas aí, essa galera costuma falar, cara, um real já é dinheiro. Tipo, guarda alguma coisa. O que tiver pra guardar, aguarda. Mas que essa linguagem ajuda muito. De não é aquela coisa, pô, cara, se não deu, não deu. Mas sempre que der, guarda, nem que seja um real. Então, essas diquinhas, assim, que a gente vê muito comuns nos produtores de conteúdo aqui no YouTube ou até na própria site, quando você vai ver do Banco Central, da Febraban, elas aparecem também. Parece pouco, parece óbvio. Mas se a gente sentar, anotar e tentar aplicar ela no dia a dia, já ajuda muito. Então, pessoal, a gente vai continuar mapeando essas coisas, falando pra vocês, pra vocês continuarem tentando melhorar essa relação aí com o dinheiro. Todo mundo precisa um pouco. Pra isso é só vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, que a gente vai estar aqui pra vocês. Até semana que vem. Isso aí, educação financeira. Tchau, gente.